A cidade de Belém do Pará foi premiada com a presença dos melhores nadadores do país e correspondeu à altura. Foram 19 recordes batidos, 51 medalhas ganhas. E o Brasil é campeão sul-americano de natação. A competição foi muito forte em Belém. Recordes de campeonato iam sendo batidos a cada momento, o que mostra a evolução da natação continental. O Brasil continua na frente e conquistou o maior número de medalhas. Na verdade eu fiquei bem feliz por ter feito os meus melhores tempos da vida aqui, por estar focando em outros objetivos finais, que é o Mar Elen, que vai ser a última seletiva, a penúltima, na verdade. Nossos nadadores mostraram que estão num ritmo acelerado, mesmo ainda pesados, como se fala na gíria aquática. Na verdade a gente não diminuiu a carga de treino, né, nessa semana que antecedeu o sul-americano. A gente vem treinando pesado, malhando pesado. Eu malhei na segunda-feira, treinei pesado até um dia antes de nadar os 100 e os 50. E acho que nadar pesado é isso, é não descansar em nenhum tipo de momento. Mesmo assim, o público de cerca de mil pessoas pôde assistir a quatro dias de show na piscina. Os atletas, que já estão garantidos na Olimpíada, fizeram tempos excelentes para essa etapa do treinamento. Felipe França, que conquistou dois ouros, nadou abaixo do índice nos 100 metros feito. Eu estou na minha melhor fase, né, de Olímpica, então isso está sendo bem proveitoso, assim, por esse tempo ser tão excelente. Joana Maranhão também reafirmou o índice nos 400 metros medley. O 400 medley é sempre a minha ala de frente, assim, né, é a prova que eu nada melhor, a prova que eu mais gosto, que eu me sinto bem, que eu tenho talento para nadar. Mas acho que ganhando mais massa muscular e fazendo um trabalho anaeróbico mais forte, eu posso melhorar muito esse 200 medley e o 200 borboleta também. Então são provas que eu estou buscando. Até a Olimpíada, os atletas estão num processo de aperfeiçoamento e testando a si mesmos. A gente mudou um pouquinho a técnica para esse ano, eu estou tentando me adaptar ainda, está um pouco pesado, mas nadei bem, 70% da prova, assim, foi muito bom. Então, cansar se bater ali no final, mas normal do treinamento mesmo. Caio Márcio foi ouro nos 200 metros borboleta, com Leonardo de Deus em segundo. E prata nos 100 metros borboleta, com Glauber Silva em primeiro. César Cielo protagonizou mais três dobradinhas para o Brasil. Ele fez o melhor tempo do mundo em 2012, nos 50 metros borboleta e 50 metros livre. Além da terceira marca dos 100 metros livre do ano. Glauber Silva compôs o pódio no borboleta. E Bruno Fratos foi prata nas provas mais rápidas da natação. É bem legal ter o César na prova, dá uma confiança e uma inspiração a mais. A gente acaba sempre aprendendo um pouquinho mais do que os outros atletas, por terem ele sempre por perto competindo. Então, é bem legal, procuro absorver o máximo de informação positiva que eu posso para chegar na Olimpíada e acompanhar os bons resultados também. Está dando certo, acho que é uma inspiração muito grande para quem está começando a nadar e para a molecada nova. Espero que daqui a alguns anos saiam mais duelos como esse que a gente está tendo aqui, que lembrou bastante a época do Gustavo e do Fernando. Como Cielo, Tiago Pereira conquistou três ouros em provas individuais, além de uma prata nos 200 metros costas. O resultado mais comemorado foi o tempo que fez na principal prova, os 200 metros medley. Foi sensacional, um 58.4. Eu que o meu objetivo era vir aqui e melhorar o tempo de misura que a gente fez no Grand Prix. Independente do período de treino que a gente tivesse, eu acabei melhorando bem. Até me surpreendi um pouco, né? Lá eu tinha feito um 59.9. Então, um 58.4 foi muito além do esperado. Valeu, é para isso que a gente veio, né? Para tentar o máximo de medalha de oito para o Brasil, o máximo de conquista. E fazer a galera comemorar bastante aí com os títulos que a gente vem conquistando. A torcida vibrou e muito. Aliás, o público de Belém foi uma atração à parte no evento. Os atletas conseguiam ouvir os gritos dentro d'água. Inclusive, pela água estar um pouco turva, eu meio que me guio pelo grito deles, assim. Se eles estão gritando muito é porque ou eu estou na frente ou tem alguém disputando comigo. Então, é um grito que me incentiva, assim. Então, eu gosto muito disso. Ó, a galera animada, né? A galera não para. Se bobear a bota eles para nadar, aí é capaz deles de nadar mais rápido que a gente. Só na animação.